Oia, todos os gamers, tudo beleza? Aqui, quem fala de eu, galera? Estamos de volta com o canal da galera, galera, com o Cyberpunk 2077, galera, saindo do Playstation 5, galera, falei pra vocês que ia trazer o Cyberpunk, a série novamente do Playstation 5, incrível oportunidade de eu estar trazendo aqui, eu não esperava que seria agora, entendeu? Tá acontecendo bastante bem rápido, galera, inclusive, eu já tenho que falar pra vocês a outros que a gente já comprou, tá? No princípio, era só o Wolverine e o Baldur's 23, tá? A princípio, era só esses dois, tá? Mas aí eu acabei empurrando um pouco, né? E pegando mais um jogo que eu deveria, tá? Não me arrependo, não sei, eu me arrependo um pouco, porque eu poderia ter esperado pra não começar o Cyberpunk agora, entendeu? Mas tá aí, mano, a gente começa agora e a ver as outras acessas também, tá? O modo que a gente vai começar, tá? O Wolverine vai dar uma calma, a gente não vai começar o Wolverine ainda, tá? Mas o modo que a gente já vai começar, amanhã eu converso ele, é porque, por exemplo, eu ainda não estou com acesso totalmente na minha conta, né? Então, por isso que eu ainda não fiz live dele, galera, porque eu não sei saber quanto é por conta disso. Peguei o Bylight 1 também, a gente vai estar fazendo um série dele, tá? A gente só vai esperar pra mim acabar aí outros jogos, né? A gente tá fazendo o Fallout, e o que a gente tá fazendo aí, 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 o que a gente vai começar aí, o Bylight também, tá? Mas sim, o Bylight tá confirmado, a gente vai completar amanhã. Inclusive, amanhã vai ter a live do Xbox, então fiquem ligados aí, galera, né? Fiquem ligados, o pessoal vai estar também com o Paulo hoje, né? Já tá fazendo um teste, tranquilo. E mais uma notícia, galera. Antes de deixar a notícia, vamos falar da Summer, né? Galera, eu vi o... Fui que eu estava vendo o evento da Summer, porque eu não quis acompanhar na partida, né? Eu tava trabalhando na hora, não consegui acompanhar o evento. Não consegui, não deu pra ver o evento da Summer no teste. Fui acompanhar hoje, tá? E galera, ainda bem que eu não acompanhei o evento, merda, ainda bem que eu não fiz live do evento, tá? JoveKill é um puta sacana, tá? O cara é puta sacana. E, cara... Mano, bem droguinho o evento, cara. Vou falar bem droga, bem merda, tá? Acho que, assim... Acho que não foi pior que o do PlayStation. O do PlayStation ainda foi pior. Seja o Play e o do PlayStation ainda foi pior, né? Agora, a única salvação é a Ubisoft, né? Que é a nossa empresa do coração. Ou a Microsoft também, a Xbox, vai ter a gente amanhã. E o Arthur vai cobrir a live, tá? O Arthur vai estar cobrindo pelo chat, ele vai ser um desenvolvedor, né? Então apareçam lá na live de amanhã, tá? A gente vai estar cobrindo aí o evento do Xbox, que eu estou bem ansioso, tá? Estou bem ansioso, né? Eles estão hypando um pouquinho, sim, tá? Não vou falar, porque se o evento for uma droga aí, eu vou falar. Mas eu acho que vai ser bom. Estou com fortes expectativas para o evento do Xbox, beleza? Mas bora ir para o Cyberpunk, galera. E aí já vou falar para vocês, galera. Sim, como vocês viram aí no título da Twitch, eu não sei se está aí, né? Mas sim, galera. Sim, 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 sim. A gente conseguiu, galera. Conseguimos sim o nosso querido... A nossa querida S23 Ultra, finalmente, galera. Já está comprado, tá? Então, semana que vem, provavelmente, eu já faço o unboxing dele, tá? No canal, tá? Mostrando, inclusive, eu vou gravar com a câmera dele, né? E depois passar alguns vídeos com o meu celular, gravando. Eu abrindo o celular, tudo certinho, né? Mostrando que vem ele e tudo mais. Porque até que eu comecei novo ainda, então. Mas a gente vai, tá? Vou estar fazendo um videozinho, né? E depois a gente faz uma gameplayzinha. Vamos ver se eu faço umas gameplays mais tarde, né? No dia. A gente vê se a gente faz algumas gameplays. Mas, cara, muito top, velho. Muito top, né? Já está comprado, está tudo certo, né? E vamos aproveitar ele aí, mano. Porque é um celular aí... Bem caro, cara. Bem caro, né? E eu falei que eu preciso de um celular top. Até porque eu vou voltar com outros canais, né? No meu canal de vlogs, assim. E eu vou precisar de um celular que tenha câmera boa. Entendeu? Inclusive, com as fotos que eu quero fazer. Eu não posto com um celular tão ruim. Tem que ser um celular bom, cara. E que dê pra jogar, né? Tem que ter pra jogar. Já estou até preparando alguns jogos, assim. Pra gente estar fazendo live, né? Ronkai. A gente vai continuar o Ronkai aí no canal. Vai ter vídeo aí de... Vai ter as lives de Ronkai que eu vou fazer pelo celular, né? Vai ter outros jogos também. Posso trazer alguns emuladores, tipo C2. Tanto de Swift também. A gente vai vendo aí, beleza? Mas, enfim, galera. Bora lá pro Cyberpunk, né? Fala, tio. Gostaria de pedir a permissão de coletar de pesquisas de análise, incluindo relatórios... Tá, tá bom. Concordo. Ok. Vamos ver aqui nas configurações. Galera, lembrando, tá? Eu joguei o Cyberpunk. Tem a série aí no canal, sim. Mas é a versão de Xbox One. Aqui é um jogo totalmente diferente, tá? É um jogo totalmente diferente, né? É... Bem melhor. O visual bem melhor. O negócio tá absurdo aqui. Ignorar diálogos. Por fala. Ultimamente. Por fala. Melhor. Censura e nudez. Isso... Não. Não pode deixar desligado. Eu quero... Pode deixar a sensura normal. Que aqui na Twitch não proíbe. No YouTube eu não sei. É... Aparecida do Dark River Age. Padrão. Alternativa. Deixa o padrão. Salvar o estado atual. Galera, eu tô com a DLC também, tá? Só pra avisar. Tô com a DLC. A gente pode fazer a DLC também. Aqui. Eu não fiz um final muito bom no jogo do outro lá. Então vamos fazer um final bom aqui. Cadê o modo gráfico? O modo... Estoura a lente, idioma... Acho que é em vídeo, né? Gráfico filme. O efeito da tela cheia imita uma granulação em maior... Não. Pelo amor de Deus. Gação formática que se liga. O umidente que não pode testar. Estouro de lente. Simula uma refração da dente da luz. Cossilocentos e marcas descoloridas, tá? Esfoque. Vídeo. É... Modo desempenho. Eu vou colocar... Deixa eu ver qual são os modos. Modo desempenho. Traço de raios. O modo desempenho garante uma jogabilidade suave a 60fps. Com dimensão de dinâmica de 1800. O modo traçador em raios oferece idealização sombras fotorrealista. Além de uma jogabilidade a 30fps com funcionamento de dinâmica 4K. Aí, agora vai ter difícil, hein? Mano, eu vou deixar em traçador de raios. Depois a gente vai mudando aí. Muda pra 60fps pra ver como é que é, né? Que vai ser uma surpresa pra mim jogar 60fps, né? Que eu já assorguei em 30. Então, a gente vai dar uma olhada nisso aí. Cinemática. Legendas. Legendas de rádio. Pode colocar também. Tamanho do texto tá bom. É... Mano, beleza, mano. É só pro abaixo, cara. Que eu tô meio ansioso pra ver como é que tá aqui o Cyberpunk, velho. Nunca joguei ele na nova geração. Nunca vi também. Dificuldade. Galera, eu vou colocar no normal mesmo, tá? A gente vai ficar bem tranquilo. Até porque a gente já tá jogando outros Souls Likes. Então, a gente vai começar mais um Souls Likes. Eu prefiro não ficar muito difícil, né? Deixa normal ali no padrão. Tá tranquilo. E vamos lá. Nômade Marginal Cooperativo. A gente vai... Eu vou escolher ainda o Nômade, né? Que pra mim é a melhor classe. Nossa, esse jogo tá maravilhoso. Que é a melhor classe de todas, né? É... Masculhão ou feminino? É que o bom de vocês escolher a gente escolher o feminino, que eu falei pra vocês que a gente criaria, é que a gente vai poder ter o romance com a Judy. Mas é que a gente não terminou essa nossa história com a Panan, né? Tô pensando. Vamos ver, né? Eu tô muito na dúvida, galera. Tô muito na dúvida. Eu não sei. Eu sou o V. Eu sou a V. Eu realmente, eu estou com... Deixa eu ver os penteados. Só pra dar uma olhada aqui. Como é que tá os penteados aqui da feminina, né? Esse é o penteado mais maneiro aqui lá. Esse é bacana também. Cara, os penteados são muito maneiros, velho, aqui. Sinceramente, eu tô pensando. É porque a gente... Aqui vamos ter um romance com a Judy, né, mano? E você sabe que a Judy é uma personagem incrível, assim, que eu gosto demais. Mas eu realmente tô repensando aí. Não sei se eu pego ali o masculino ou o feminino. Eu estou muito na dúvida. Eu tô muito na dúvida mesmo. Sinceramente, eu não sei o que fazer não, galera. Vou tentar ver aqui. Eu falei pra vocês que eu ia criar um personagem feminino, né? Mas eu realmente tô muito na dúvida, cara. As mudanças serão feitas e perdidas. Ai, ai. Será bom se desse pra trocar, né, depois, né? Mas não tem isso ainda, não. Vamos voltar. Realmente, eu tô muito na dúvida, rapaziada. Não sei qual escolher. Rapaziada, eu não sei o que escolher. Porque, assim, né, eu escolho o masculino. Vou ter o romance com a Panam, que a Panam é uma personagem incrível, que eu gosto demais, dou demais da Panam. E, inclusive, a gente não termina as histórias dela, né, de romance e tudo mais, com o masculino. E, por outro lado, vai ter a Judy, que a personagem que eu adoro. Ela é perfeita. A Judy é perfeita, galera. A Judy é perfeita. É uma personagem que eu gosto demais, entendeu? Então, eu fico muito na dúvida, cara. E eu falei pra vocês que a gente ia recriar uma personagem feminina também, entendeu? A qualquer momento. Então, cara, é uma dúvida, velho. Eu não sei o que fazer. Sinceramente, eu não sei o que fazer. Tô bem na dúvida, velho. E aí, o que vocês acham? Personagem masculino ou feminina, velho? Mano, eu tô meio na dúvida, velho. Cara. Cara, eu tô muito na dúvida, galera. Sinceramente, eu tô muito na dúvida. Eu não sei o que fazer, velho. Eu fico... Eu tô meio assim, agora. Ai, ai. Ai, ai. E agora, rapaziada? O que vocês acham? Que menino ou masculino? Eu estou na dúvida. Não sei o que fazer. Tô pensando aqui, galera. Calma. Calma, eu vou pensar. Já falo pra vocês. Eu não posso, né, colocar... Agir assim, de maneira. Porque depois eu posso me arrepender. Que nem aconteceu com o Aver, por exemplo, né? Aconteceu a mesma coisa com o Aver, né? Que eu escolhi o Aver feminino, né? E depois eu me arrependi. Porque eu queria ter escolhido o masculino. Que tem mais interação na história e tudo mais. Mas o negócio é mais legal. Parece mais canônico em si, entendeu? Mas no caso aqui do Cyberpunk, mano. Os dois personagens são muito canônicos, entendeu? Tô pensando em quanto feminino. Os caras fizeram um negócio absurdo. Que não acontece nos outros jogos, né? Geralmente, cada personagem tem sua... Tem sua, assim... Pecularidade, entendeu? E geralmente, nos jogos, né? Tem a música masculina, por exemplo. Nos Assassin's Creed, mano. No Odyssey, por exemplo, o personagem canônico mesmo é a Cassandra. No Odyssey é a Cassandra e acabou, velho. Tem essa. E, cara, sinceramente eu tô muito na dúvida, rapaziada. Eu não sei realmente o que fazer, velho. É. Porque, assim, se eu fosse... Se fosse, assim... É... Desse pra ter romances escolhendo... Eu, obviamente, escolheria a Jude. Se a Jude tivesse no romance masculino. Se eu tá no feminino, cara. Não sei porque a Sid Project fez isso, cara. Eu fiquei meio... Nervoso contar isso, velho. Pô, nossa, cara. É complicado. É meio triste. Mas... Realmente, agora eu tô muito na dúvida no que fazer, velho. E aí, rapaziada. O que a gente faz? O que a gente faz? Eu estou na dúvida. Masculino ou feminino? Ai, ai. Cara, eu acho que eu escolhi masculino. Depois no feminino eu vou escolher, tipo, ela rica, entendeu? Né? Ela meio que... Com dinheiro só pra ver o que muda. Ai, ai. Vai. Espero que eu não me arrependa. Vai, vamos criar um personagem masculino, então, galera. De novo, tá? De novo pela... Mas, relaxa. Vai ter gameplay com o feminino também. Pelo menos até a gente conseguir um romance ali com a Jude. Eu sou a V. Não, peraí. Aí também é... Eu sou a V. A gente tem que conseguir um romance com a... Com a Jude, a gente vê. Tá. Tipo de pele. Três. Quatro. Penteada. Penteada é bom. Vamos ver. A cor do cabelo aí é sacanagem. Aí você me quebra com um cabelo desse aqui. Preto meio vermelho é legal. Vamos ver. Mas tem que ver as penteadas primeiro, né? Mas, enfim, galera. A gente... Cara, é que é complicado, velho. Eu fiquei... Eu tô... Mano, até agora eu tô na dúvida. Vocês têm noção, entendeu? Porque, cara, a gente falou que a gente ia fazer personagem feminino na próxima. Só que a gente não terminou o nosso romance com a Paraná no Xbox, entendeu? Esse aqui tá aí o porém. Né? Por isso que eu tô meio assim na dúvida ainda. Mas tá bom, mano. Vamos lá. Mas depois que eu apertar pra concluir, a gente não vai mudar mais aí. Porque, sim, eu quero terminar ali o romance com a Paraná. Pra depois a gente fazer um personagem feminino. Pra estar aqui na história com a Judy, entendeu? É que o problema é ter muitas horas de gameplay esse jogo. Nossa, esse cabelo é muito massa, né? Muito legal. Deixa eu ver só. Preto. Nesse aqui, esse cor de cabelo. Deixa eu vou lançar esse aqui, né? Muito maneiro, velho. Tem essa cor meio diferenciada. Legal. Esse é mais pra os olhos. Eu gosto do preto mesmo. Olha o cabelo. Olhos. Olhos é legal também. Mudar bastante a funcionosomia do personagem, né? Assim. Cor dos olhos. Caraca, a azul fica maneiro. Não, desculpa. Mas a azul fica maneiro, velho. A azul fica maneiro demais, cara. Tá doido. Aí você pode fazer, tipo, um tecnológico. Bem legal isso aqui. Gostei desse aqui. Desce ou desse, ó. Gostei esses dois. Esse da caveira. Mas esse aqui é bem maneiro, velho. Tipo assim, preto é legal, sim. Mas, nossa, isso aqui é maneiro. Vou pegar esse aqui. Sombrancelhas. Cara, o cara tá galã, parça. O cara tá galã. Enquanto sombrancelhas... Não. A minha mãe é um pouquinho levantada. Deixa eu ver se tem uma parecida. Essa aqui, essa oito aqui, a mais parecida. A minha. Sombrancelha bem preta, né? Eu gosto de uma sombrancelha com destaque. Deixa eu colocar bem preta, sim. Destaque. Silvio, usa preto, mano. Tem muito o que fazer. Nariz. Nariz é um ponto importante. A dois é bom. E eu não gosto de regulagem, galera. Eu gosto assim. Você escolhe, sabe? Acho melhor. Regulagem, você vai ficar muito tempo. Acaba até estragando o personagem que tava legal, entendeu? Eu prefiro assim, né? Uma customização dessa forma. Por isso que o Baldur's Gate também tem meu respeito. Porque é dessa forma também. Você escolhe o que você quer no personagem, entendeu? Isso é meio maneiro. O Baldur's Gate, mano. Se não tivesse que dar pra fazer rumo escuro. Isso aí seria mais maneiro ainda. Nariz. Nariz. Cara, o personagem tá muito maneiro, velho. Isso aí. A gente vai jogar DLC com esse personagem, né? Só pra avisar vocês. Eu acho que agora eu não tô me arrependendo tanto, não, velho. Eu vou parar pra pensar que eu não tô me arrependendo tanto. Mas que eu queria ter romântico com a Júlia, eu queria, velho. Ai, mano, por que? Por que você de proje? Por que você fez isso, velho? É, só deixa eu tirar essa barba, rapaziada. Porque... Tem que ficar muito maneiro no personagem, velho. Uma barbinha assim, cara. Nossa senhora, ficou muito bom. Não dá pra deixar os covanhacos, ó. Filo da barba. 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 Filo da barba muito além disso. Filo do... Perfeito. Filo da barba. Ai ai Pior que barba fica muito maneiro Fica bem legal Fica bem legal com barba Dá um destaque a mais no personagem Não sei se você vai dar um estilo a mais Fica muito maneiro Mesmo eu não tenho Cara Acho que eu vou colocar Porque fica maneiro Cyberpunk né Então tudo pode Cadê aquela barba maneira Que eu tinha visto Isso aqui Que estilo dela Que estilo Pera ai Que estilo Calma ai Volta aqui Ficou bacana Ficou maneiro Fala a verdade Ficou maneiro Só vou tirar essa deficiência Que tem na boca Que eu não tenho nada disso Nem essa barba Mas eu tenho um cavaiac Dá para manter assim Tipo só para falar Que está cyberpunk Que mesmo né Cara tá bem legal o personagem Gostei Achei maneirinho Nossa senhora E esse aqui 7 Já grava 7 7 A 8 A 8 A 8 também é bem legal Mano é assim que tem que ser Nossa a 11 também é bem maneira Lembra bastante um pouquinho Meu rosto assim Deixa eu deixar na 11 Vamos ver as outras Acho que a 11 me encantou Deixa eu ver A 15 A 15 também é legal Mandíbula A 15 também é bem bacana Mas a 11 me pegou bem mais Vamos ver as outras A 11 A 11 eu vou querer a 11 A 7 ou a 11 A 7 é boa Ou a 11 Acho que a 11 A 11 ficou legal A 11 A boca O que é isso aqui A 3 3 tá legal Nariz tá legal também Mano tá muito maneiro Acho que tá bem melhor Do que eu fiz No Xbox aquela vez Tá bem melhor Bem melhor mesmo Acho que superou muito Tem nem comparação Tá muito melhor Barba preta também Esse aqui é um pouquinho Mais clara Deixa preto também Legal Se bem que um pouquinho Mais clara Dá um destaque Não sei Se vocês sentiram isso Se não é um pouquinho Assim mais clara Dá um destaque a mais Acho que eu vou Cibernética Ô legal Eu quero hein Cibernética Vamos ver Aquela é maneira Deixa eu ver qual é Essa aqui Essa aqui é a 4 A 4 é maneira 5 A 4 né A 4 né A 4 é maneiraça Acho que a 4 Acho que a 4 né A 4 é legal Aquela que tem no pescoço Também é bacana Mas a 4 ficou maneiro Bem legal Se bem que tira um pouquinho Do personagem O negócio mais simples Tira um pouquinho Da essência do personagem Essa aqui é legal Também Essa do pescoço É maneiro Acho que eu vou deixar Essa do pescoço É aqui ó É acho que eu vou deixar Essa Aquilo sociais Tatuagem social Ah tatuagem Essa 2 é maneirinha Também né Tem uma estrela assim Nossa legal Percin Se colocar um peso Seria aquele Que estava antes Não era melhor Se fosse para colocar Escolher um É aquele Que estava antes Não Era esse aqui Que estava antes Se fosse para escolher Seria esse Nossa muito maneiro Veio Caraca Pente normal Brilhante Maquiagem nos olhos Não Aí já é um pouco Mais feminino Né Isso aqui Não Se maquiagem nos olhos Não sei se não É Estilo Maquiagem labial Não Também não Lava de Deus Maquiagem na bochicha Não Manchas Não Mancha Teu teu mancha Tira a mancha Então Tira a mancha Não Tira a mancha Unhas Urta Pelo amor de Deus É normal Padrão Pamilo Atuagem no corpo Legal Cicatriz no corpo Corpo não Veio Precisa Genitária Eita Deixa eu ver Acho que aqui não tem Grande Grande Deixa sim Vai Ai caramba Muito bom Vai Ai meu Deus do céu Coloca a roupa no prasão Pelo amor de Deus Corpo Pode aumentar Um pra corpo Inteligência é bom Moral Pode aumentar Pra 4 Também Corpo Reflexo é uma boa Habilidade técnica Aumenta E aumenta mais um Pra corpo Acho que tá legal Assim Né Tem que estar Até porque a gente Jogando no normal Nomad Isso Pode confirmar Vamos pro jogo Véi Vamos pro jogo Que eu tô ansioso Né Pra ver como é que tá o jogo Porque cara O que eu joguei De Cyberpunk A versão dele Xbox One É cara Pelo amor de Deus Se o jogo já foi bom Assim Eu curti pra caramba o jogo Mesmo jogando aquela versão lá Imagina agora O negócio vai ser bom Vamo lá Vamo ver Tô ansioso 30 FPS Tá galera Depois eu mando A gente muda pra ser 100 Só pra ver Legal Baneira Vamo ver Remendo Módulo de acoplagem Eletra Quando eu cheguei Tu disse que não era nada sério Tinha certeza Vamo ver Nossa senhora Primeira vez Night City Fecha muita atenção Super reais Tá Galera Outra coisa 30 FPS Mentira isso aqui Se bem que a gente não chegou lá fora ainda Beleza Dá licença O que? Você já sabe o que vai fazer? Fazer gambiarra Vou dar uma vez Gambiarra O que? Que toque Esse jogo bom hein Quem foi que te perguntou Tá Deixa eu ver no que vai dar É aquilo que eu tava falando Não 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 Até que deu pro gasto Eu só quero saber Até que Vai dar pra chegar em Night City Lá eu penso numa solução Sei Tô procurando uma pessoa Jack Wells Você sabe quem é? Bom Se deu Deu demais Satisfatório Nada demais Podia ter feito a mesma coisa Com custo e fita adesiva Funcionou É isso que importa A antena naquele morro Não parece funcionar bem Não vai dar pra ouvir muito Não me diga Muito brilho Tu não sabia que quando a gente Visita uma cidade Tem que cumprimentar o delegado Falar pra ele o motivo de estar lá Ou até pra tomar um café Não se preocupa Já tô de saída Comparte Faltou responder a minha pergunta Né Eu sou o Andrew Jones Já deve ter ouvido falar de mim Na real Acho que não Servi nas operações especiais Na última guerra Churuns de prata Sabe qual é? Não sei não Na real Você não gosta de se entormar Né? Gosto Mas depende da pessoa O carro é nômade? Por essa eu já esperava Só quero consertar Não preciso enrolar Depois disso Pois é Melhor meter o pé mesmo Nada me imputesse Mais do que gente estranha Onde teu clã Armou o acampamento? Você é só mais um daqueles Que acreditam No que dizem por aí? Que os nômades São a escória desse mundo? Não Eu respeito a ordem Os corpos trouxeram ordem E pretendo manter as coisas Como estão Os corpos te pagam E você fica na coleirinha Que nem um cachorrinho Uhum E nem queira ver Quando eu começar a latir Eu vou perguntar mais uma vez Cadê o teu clã? Não tem clã Nem acampamento Eu vim sozinho Não vem com essa Nômade sempre anda em banda Minha família está separada Por isso eu estou indo para Night City Então tu é um renegado mesmo Porra, aposto que você vai embora bem antes E falaram que esse lugar é conhecido pela hospitalidade Deu pra ver que não mentiram É conhecido por isso mesmo Mas só com gente que sabe se comportar Vi uma torre de transmissão no caminho pra cá A minha antena está ruim E eu preciso falar com alguém Vazar dessa merda sem dar nenhum pio É disso que você precisa Não estou com o saco pra lidar com gente como estou por aqui Valeu? Então eu quero arranjar problemas Deixei bem claro Não quero arrumar confusão Então para de procurar Me dá o Delta Agora Cara Ah não, fé rapaziada Caraca, véi É outro jogo, cara É outro jogo Mano, meu Deus do céu, véi Que isso Tá lindo demais isso aqui, cara Meu Deus do céu, véi Mas ela tá lindo demais isso aqui, mano Ela não tá acreditando, né, véi Que isso, cara Tá absurdo, mano Tá absurdo, gente Tá absurdo Nossa senhora Que jogo magnífico Meu Deus do céu Nossa senhora Mano, eu tô Eu tô assim Tipo, maçoscada, véi Sinceramente Assim, véi Eu realmente nem sei o que dizer Tá ligado, né Nossa, tá incrível, rapaziada Incrível, incrível Mano, tá muito lindo, véi Na moral Nossa senhora Caraca Eu não tô acreditando, véi Não tô acreditando Rapaziada Não tô acreditando Não sei se vocês estão vendo A mesma coisa que eu, véi Tá absurdo, cara Absurdo, absurdo Vou tirar um print, véi Nossa senhora Gente Meu Deus, véi Tem como ficar melhor? Deixa eu só ver o granulado de filme Abarração cromática Abarração cromática Aí Aí zoa legal Aí é pra ferrar Esses dois Desfocado nada Eu quero tudo focado Gente Rapaziada Isso aqui não é normal não Isso aqui é É um negócio Não tá com HDR Não tava ligado no HDR Meu Deus do céu Pera aí Ligar no HDR agora Meu Deus, mano Dá pra deixar 60 Dá pra trocar tipo na hora? Ah, dá Aqui se mantém em 60, né? Sai Aqui fica em 60 Caraca, meu, véi Mas vamos manter o modo gráfico, né? Que pra mim tá de boa Não está tendo problema, né? Mas qualquer coisa eu mudo também Só pra ver a questão gráfica mesmo Que eu quero ver Como é que tá em Night City, né? Tudo mais Depois a gente pode ir mudando Cara, mas tá incrível, véi Incrível, incrível Se tu não vou jogar, véi Fico apreciando o cenário Desse jeito eu não vou conseguir jogar Vou ficar apreciando o cenário, véi Que tá incrível, véi Muito detalhe Sabe? Muito detalhe O contraste do jogo tá incrível Né? Bem Bem nítido, né? Assim As coisas As cores Um nível de cor bem forte Um brilho forte Nas cores Um contraste muito bom também Cara, magnífico, véi Magnífico Nada a reclamar Né? Nossa, cara Tá Mano Mano Não sei se vocês estão vendo O que eu tô vendo, véi Tá absurdo Tá absurdo Bora lá Isso é usado Nossa, hein Isso é Realmente outro jogo Realmente outro jogo Ah, é Já que não demora Dá pra gente mudar Deixar esses FPS, né? Dá pra gente deixar Que aí Quando a gente chegar Na infinidade Dá pra gente mudar, né? A gente muda Cara cabeçudo, véi Oi Na escuta Câmbio Já achei Finalmente Willie McCoy É bom ouvir tua voz Vê Já não posso dizer o mesmo Por que não? Você abandonou o clã Não posso te ajudar mais Nunca imaginei Que você fosse cuidadoso Que tal, Leal Regra é regra E o sistema não funciona Sem elas Ponto Nomad consegue trabalho Nessas bandas Porque é área de nomad Não seria um problema Se você ainda fosse dos backers Você devia ter ficado com eles Entrado pra nação cobra Que nem o resto Nação cobra de cu é rola Por que não? Você abandonou Que tal? Eu preciso de ajuda Só mais uma vez Só mais uma vez De novo? Tenho que encontrar o cliente Com a minha carga Mas não sei onde ele tá Deu ruim na caranga No acoplamento elétrico É milagre eu ter chegado O cliente pode ter deixado o recado Pode conferir pra mim? Hum Tá Última vez Faz sério mesmo Qual é o nome? Jack Wells Eita Deixou o recado mesmo Ele tá numa fazenda Tô te passando as coordenadas Valeu ele Te devo uma Deve mesmo Só não tenta se matar, tá? E não me liga mais Como vem ela Simplesmente absurdo Galera Simplesmente Cyberpunk 2077 Primeira morte Tentar pular também Eu fui um idiota Eu achava que dava pra descer mais rápido Ah, dá Mas é por aqui Olha isso Olha isso Tá maluco Olha isso Olha isso Olha isso Eu gosto de ir na cyberpunk, haha, tá doido, quis jogar essa coisa Lindo demais Já tava achando que ia virar facenteiro, tu tá me procurando, né? Tu que é o Wells? Jack, por favor Eu sou o V Parece que tu tem uma carga pra transportar A de onde vim, compartilhamos um pouco da alma antes dos negócios Um costume Só educação, sabe? Você é um homem de princípios? Tem que ter fundamento, Manito É o que fica no final se levar em todo o resto Pode começar então, se quiser Nasci em Night City Haywood tá no meu sangue Nunca fui em Night City Não significa muito pra mim Então pensa num lugar onde todo mundo é família Ou pelo menos um parente distante Acho que entendo Vocês nem precisam gostar um do outro Mas é tudo família Haywood assim Além disso Todos carregam ferro E você? Dá pra dizer que eu vim da minha própria Haywood Nós vamos nos dar muito bem A carga O que tem aí? Vamos nos acharem antes de ela cruzar a fronteira Não é? Vamos colocar no carro Só se for agora Já tava achando que tu não vinha mais Eu me atrasei E não foi tão fácil assim te achar Decidi ficar na maciota, sabes? Não gostei muito daquele imbecil do delegado, não? Pois é Que merda pesada Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Você tá com o manifesto no transporte? Passou Só queria saber mesmo Vamos lá Vamos lá Vamos lá Eu me mexia com o contramando alto Por que? Tá com medo? Eu? Não rola nisso Talvez Um pouquinho Um pouquinho Um pouquinho Um pouquinho Um pouquinho Um pouquinho Não vai ficar logo ali O que é agora? Nada Eles vão ver a nossa papelada e revistar Eita Deixa que eu falo Water Vamos ao veículo para a área de inspeção, agora. Permaneçam no veículo. A verificação de segurança começa em breve. Não estou gostando disso. Tu sabe o que eles notam quando rola um nervosismo, né? Tu tem que se acalmar. Tá, tá bom? Me entrega o manifesto. Eles precisam ver. Toma aí. Deixa eu ver. Marcado como PNC. Ótimo. O que significa? Perdido na chegada. Ou seja, a carga foi marcada como perdida assim que cruzou a fronteira. Eita. Sabem que estamos contrabandeando? Eles estão prestes a descobrir. O dono do veículo na área de inspeção deve se apresentar para mais averiguações. E agora? Relaxa. Faz tudo parte do procedimento. Parte do plano. Tu deve saber o que está fazendo, né? Se a gente quiser que a galera faça vista grossa para os nossos documentos, vamos precisar molhar a mão. Tá com chip card com suborno? Ah, eu, 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 eu. Eu me esqueci disso aí. Ah, mas é óbvio. Vamos ver. Vou deixar o motor ligado, para caso de alguma merda. Faz isso. Se estiver portando alguma arma, guarde bem aqui. Por favor, se apresenta na sala dois. Por favor, se apresenta na sala dois. Vamos ver. Vamos ver. Se tiver algo errado, é só falar. Eu sei que dá para resolver. Não falei nada ainda. Não falei nada ainda. A questão é, vai ter alguma coisa errada para eu encontrar? Ficou faltando uma coisinha no manifesto. Ah, sim, me ajuda. Você era de qual clã nômade? Não, nenhum clã. Piloto por conta própria. Coragem, mas nada sábio. Sabe, sempre que vejo alguém que nem você, fico feliz de não ter escolhido essa vida. Digo a mesma coisa. Pode ir. Seu parceiro está te esperando no carro. Não esquece de levar os seus pertences também. Toma cuidado com esse brinquedinho. Boas-vindas a Night City. Esses trouxas acham que Night City é tipo um paraíso. Fazer o quê? Jovens, ingênuos. É tudo eufemismo para isso. O que acontece lá dentro? Já te falo. A gente tem que ir embora daqui. Abiano? Chegar em Night City. Já posso mudar para o modo gráfico? É agora então, fio. Night City, rapaziada. Modo gráfico vamos ativar aí. Para ver como é que fica. A gente nem calibrou o GDM, né? Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Aí, agora sim. Então, nem precisa de muito brilho da televisão em si, o jogo já consegue entregar muito brilho. Deixa eu tirar aqui o brilho da TV, porque senão vai ficar muito iluminado aqui. Não precisa de tudo isso, o jogo já proporciona um brilho muito alto, a gente fixa do nada, mano. Espera aí, eu coloquei no monográfico ou alguma coisa? Bom, eu só senti que ia dar merda. Ah, se acontece muito contigo? Raramente. Tu sente o cheiro da treta? Dirige, Jack, só dirige. Tem alguém chegando? Não me parece bom. Pare sim ou imediatamente. Vamos mudar o tempo. Acabou já. Você está transportando a propriedade corporativa contra mandeada. Repito, pare o carro. Não. 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 Vai ser censa, galera. Porque por enquanto a gente não está lá em Siri Siri, né? Facilhei, bora. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Good Night City! Stanley falando! Mais um dia pela frente nessa cidade dos sonhos! Eu amo essa cidade! Amo como se fosse uma mãe que te largou na porta de um orfanato que de vez em quando aparece pra pedir um cigarrinho! Todo dia aqui significa centenas de pessoas novas chegando! Mas apenas metade desses malancos sobrevivem o ano! Isso quando é um bom ano! E por que essas pessoas vêm pra Night City? Bom, pra serem samurais de rua como Morgan Blackhead ou William Boa Boa! Quem não arrisca, não pedisca, pessoal! É o que dizem! Mas não tem que ficar na Série A pra sempre! Quanto mais intensamente você vive, mais rápido você se desgasta! Isso se você não levar uma azeitona no coco primeiro! As lendas de Night City! Sabe onde vai encontrá-los? Ih, que vingabo! No cemitério! Não importa de onde você é! Não importa por onde você começa! O que importa é o caminho que você trilha! Em Night City! A Cidade dos Sonhos! Que da hora, mano! A chica que estamos procurando está nesse prédio! Devem estar com os penderros que sequestraram ela! Fica de olhos e ouvidos atentos, beleza? Falando nisso... Tem um negócio aqui... Caco de treinamento da Militech! Caso você queira dar uma... Aquecida nos seus passos de dança! E aí, vamos treinar com alvos em viar? Falei, ah, o Platrão, eu não tenho tempo pra isso! Militech? Jack, a gente está falando de tecnologia confidencial e militar! Como é que você arranjou? Com a T-Bug! E a guria ainda fez uns arrustecitos! Por quê? Acha que ela sabe mais? Nada! Só disse que não faço o estilo dela! Tu vai entender! Claro! Por que não, né? Vamos começar com o treinamento básico. Essa sessão vai ser gravada para futuras avaliações. Ué, fica em contato! Esse treinamento é projetado para reforçar as habilidades fundamentais de combate e aprimorar reflexos. As habilidades que você ganha ajudam na sobrevivência e te auxiliam no campo de batalha. Vou treinar você a ser eficaz com armas de fogo, a usar táticas furtivas ao seu favor e a hackear redes inimigas. Porque na Militec... Cara, a Militec não criptografa porra nenhuma! Mas eles certamente têm garra de soldado no sangue. Agora... Pro posto 1, verme! Vai, vai, vai! Vamos dar uma passada no programa de prática tática. Sabe, para dar aquela aquecida. É, não achei que você teria tanta dificuldade. O que você acha de dar aquela dificultada? Nada mal. Mas é mais realista se o ar... Para de perder tempo e ache uma cobertura! Você levou um tiro. Use um reanimador para se recuperar. Pode ir para a área de treinamento quando você quiser. Olha só! Trouxe uns tchuns com ele dessa vez. Já sabe o que fazer, né, V? Ah! 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 bom trabalho Ele tá. Sim. Hackear é o próximo item no cardápio. Esse módulo de treinamento vai te ensinar a usar ferramentas tecnológicas. Manda um hack mágico na tela para extrair o guarda. Lixo, corpo. Estilo acima de substância. Ótimo. Agora acaba com ele na surdina. Beleza. Todo seu. Pode derrubar ele. Nunca é bom deixar rastro do seu trabalho. Principalmente os mortos. Agora pega esse corpo e esconde em algum lugar. Caraca. É bom o tutorial. Que a gente lembra. Agora tenta derrubar ele sem chamar a atenção. Acha que consegue hackear alguns idiotas em tempo real? Deve. Sim. Acha. Acha. Haha, que bom! Viu só? Era só desligar o cérebro e seguir as ordens, que nem na Militech. Nada mal. O algoritmo da Militech te ajudou bastante. Tenho outros módulos se você quiser treinar alguma outra habilidade. Se já terminou, é só dar o delta. Só não esquece disso. As ruas não vão te dar dicas nem segundas chances. E aí, vamos lá? Tá, pra começar, vamos conferir as habilidades furtivas. Bora. Tchau. 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 Agora vai devagarinho até a saída, sem chamar atenção. Na surdina, V. Já mergulhou em ND de ninja? É igualzinho. Ótimo, muito bem. Agora para a próxima área. Agora faz a mesma coisa, mas com a câmera. E aí, vamos lá? Bora. É. Tchau. Vamos aumentar tudo do fácil para o normal. O próximo trouxa pode bloquear seus ataques. Agora fica macho aplicado, para bloquear em vez de bater. O próximo trouxa pode bloquear seus ataques. O próximo trouxa pode bloquear seus ataques. Agora esse trouxa vai tambalear sempre que andar. Usa isso a seu favor. Vai lá e desce um soco nele. Vê, quero ver ele socando o ar agora. Não deixa ele te acertar. Você só saiu bem no caminho do touro, jovem aprendiz. Meus ensinamentos acabaram. Agora vem a parte do teste final. Vamos para as armas corpo a corpo. Pega uma espada. Bacana. Vem. Vem. Ótimo, agora me mostra o que você aprendeu Quase, quase, vamos lá, do zero Beleza Terminei Terminei a estimulação Legal Rapaziada, muito melhor E aí? Nada mal, né? Agora podemos discutir sobre o trabalho? A Wakako te deu alguma dica pro trampo? Não sou a sua mãe Só faz o que tô te pagando pra fazer É simples Vambora Elevador Por aqui Não sou a sua mãe O alvo é Sandra Dorset O biomon dela apagou há algumas horas A suspeita é sequestro É possível que o alvo já tenha morrido Não sei se você ainda tem tempo Estamos sim, Bug Tá, já sei que tu tá na comunicação Mas tu ainda faz parte desse esquadrão Esquadrão Que gracinha Bug, você podia tentar ser mais legal Mais legal? Se quiser isso, liga pra linha de apoio A Bug é demais Eu gosto da Bug Vamos ver Cara, o jogo tá lindo, velho Apartamento 1237 O alvo deve tá lá dentro Mas não tô vendo o biomonitor dela Tomara que não seja tarde demais Porra, odeio essa caralha de vida ou morte Anda Tenta hackear a porta Você acha que dá pra abrir pra nós ver? A surdita Bora logo, V Chegamos tarde É ela Ela é nosso alvo, velho A Sandra Dorset é protegida pela imunidade corpo escalão 2 A garota é bica grossa Já essa daqui tá com réplicas da Zetatec ilegais Típica gambiarra de fundo de quintal Não é a da vez Vamos em frente Vê, se liga Pendejos, adiante Vai na surdita, Vê Vê Vê, vê Vê, vê Os inimigos observam Beleza. Eu não teria feito o melhor. Vai com calma. Já não vou lá, é? Fiquem alertas. Mais corpos chegando já estão quase indo. É de novo deles. Olha, vem. E vai. Espera logo a oportunidade. Bota o cabra para a Dona V. Tiramos sorte grande com aquele cromoxique dela. Cuidado. Vá tu aí, pero em la maciota. Pega Kellen. Mais perto de você. Vamos agarrá-los. Boa suerte. Todo mundo no colo do capeta. Mas esses não devem ser nós outros. Nada. Adelante. Vamos atrás de ti. Tchau. 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 Tipo de vida aqui. É sacanagem. Tchau. Tchau. Ela? Ela é o nosso alvo, velho? A Sandra Dorset é protegida pela imunidade Corpo, Escalão 2. A garota é pica grossa. Já essa daqui tá com réplicas da Zetatec ilegais. Típica gambiarra de fundo de quintal. Não é a da vez. Vamos em frente. Ve, se liga. Pendejos adiante. Vai na sultina, ve. Cuidado. Eu não teria feito vergonha. Fiquem alertas. Mais corpos chegando já tão quase aí. É de no cu deles. Ô, bebê. Tão vindo aí. Espera lá a oportunidade. Bota o cabra para dormir. Não comprador único pra ela. Tiramos a sorte de frente com aquele cromo chique dela. Pendejos, puxos com insetos. Vamos esperar e armar o show. Mato aí, mas nem na maciota. É da gele. Pois bem, por favor. Vamos agarrá-los. Boa sorte. Todo mundo no colo do capeta. Mas esses não devem ser os meus. Anda, adelante. Algo atrás de ti. Olha. 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 Ei, eles podem te ver. Ei, eles podem te ver. E aí, eles podem te ver. Não tô vendo nada nos sensores. Parece que vocês pegaram ele. Podem seguir em frente. Merda, cadê o nosso alvo? Olha por aí. Deve estar em algum lugar. Deixa eu ver. Acho que ele tem que chorar no chão. Porra. tem uma roupa aqui, caqueta ai é sujeira para mim legal 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 in legal 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 Vamos lá, salve a Sandra, carrega ela Merece o modo gráfico dessa cena, vai Merece rapaziada, desculpa, merece Olha só, ass Caraca, velho, que gráfico, mano Põe a paciente no chão Cinco passos pra trás, agora Vamos dar o delta, o elevador leva direto pra garagem É isso aí, acabou a putaria Tô saindo de cena agora, te vejo num futuro próximo Escute, Manito, tem um lance aí, empresta teu carro? Tem um encontro com a Missy, só que não dá pra pegar o metrô Eu fico como? Não vou te deixar na mão, Jack Mas não se acostuma Aí tu representa, velho Graças Vai uma caroninha aí Pode ficar à vontade Tô bem cansado Gente, na moral, velho Que jogar assim, velho Nossa senhora, muito bom Tinha que dar um toque na Wakako Apesar que a chamba acabou Vontade de jogar só esse jogo agora Se bem que os jogos que eu tô jogando são tão tudo bom Final Fantasy Final Fantasy, Fallout e agora Cyberpunk Quando começar o Baldur's Gate Meu Deus, o Baldur's Gate é muito bom, tá ligado? Eu gostei, não queria parar de jogar E fiquei muito triste porque eu não tinha dinheiro na época pra comprar Graças a Deus, agora tô com dinheiro Pra eu poder comprar ele Já comprei, né? Inclusive o Baldur's Gate E o Elder Ring, galera O Elder Ring também, cara O Elder Ring eu tô bem ansioso também pra jogar com vocês, velho Suslakezinho Já zera a Malha de Monsouls O Long, né? O Long, inclusive O Long, né? Tá no final, na verdade Eu não cheguei a zerar Eu até falei pro vídeo que eu zerei Mas porque eu tava já perto do final Então, né? Pelo que eu vi Falta bem pouquinho pra acabar E acredito que a gente acabe ainda Então, só não vou fazer amanhã Amanhã não sei se eu vou fazer Eu vou começar a fazer uma live antes, né? Pra gente tá jogando Começar uma hora antes, né? A gente joga um pouquinho ali de long Velho, o que a gente faz? Um pouco de power, vamos ver Aí depois a gente começa a nossa live mesmo Beleza? A live do evento em si É... Vamos olhar pra Umaku Tá sim É relativamente, mas sobreviver Claro que tá sem salva Não foi esse o nosso acordo? Maravilha! Seu pagamento lhe aguarda Pode pegar quando quiser Até agora Mas acho que o que você quer... Galera, só um minutinho, tá? Peço perdão aqui Só vou mandar mensagem aqui pro Maninho Vou pegar um copo de suco também Então... Devemos dar... Perigo... E aí... Ara! E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... Amém. 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 Que a polícia vai isolar o Watson Se eu quiser dormir na minha cama hoje É melhor eu ir embora agora Deixa comigo, cabral Tô dirigindo A gente tá no modo gráfico Vai ser difícil ficar ternando toda hora A gente vai rodar tudo, no máximo A 60, né Mas fazer o que, né Quem sabe é na próxima geração Nossa, mas olha os braços Do Jack, véi Olha isso, véi Mano, muito bom, cara Grafico aqui tá absurdo, galera Absurdo, sabe Nossa Cê é louco Fala música, pai Eu nunca me canso de Night City Também não É como qualquer outra cidade Só que maior Isso, manito Não é qualquer cidade Tá, eu queria agora Deixa eu alternar a câmera Morgan Blackhand Andrew Willand Adam Smasher As lendas nascem aqui Nossa, que larica Vamos comer uma parada O que acha? Jack Vou isolar o Watson, lembra? Ah, merda Tem razão Comer uma parada Puta que pariu Eita Querida Desculpa Peguei vocês, arrombados Vem, vira no motorista Carajo Tua caranga Virou peneira Foi mal, véi Tudo bem Dá pra esperar Vamos se concentrar Em chegar em casa 60 60 Depois a gente coloca De novo Vai, vai A gente vai ter que Tô alternando Tô alternando E querendo ou não Tem uma mudança Rapazada É uma mudança Tipo, bem grande Entendeu Acho que o único jogo É que eu realmente Senti a mudança Em si, entendeu É bem difícil Sentir muita mudança Né, do maior desempenho Pro gráfico Por exemplo De Monsoulos Por exemplo Eu não senti nada De mudança Né Não ou quase nada Por isso que eu mando Tinha os DPS Mas tinha muita diferença Mas muita diferença Não é pouca, galera Não é pouca Com licença, policial Suerte é nossa Termos Te encontrado É mesmo? Que sorte é essa? O que houve? Suerte é pouco Porque só alguém Como você Entenderia Como eu preciso Voltar para minha tica Sua Tica? Aham Ela deve estar morrendo De preocupação Tô tentando ser Um cara maneiro Ela me deu uma chance E tá me esperando Hum Que pena Olha só pra ele Não é um cidadão de bem Mas é um cara maneiro Deixa eles passarem São os últimos Tá bom Pode passar Uma boa noite, madame Muitas graças Eu até gostou de você Toda a minha educação Pegou ela de jeito Sei Sou o nome Leal e estável E muito modesto Tu sabe Você é louco Cyberpunk Rapazada Bora Eu tenho o dia todo Arro Se liga Vai da merda Porra Estão aqui Tira Essa polícia aí Tá esquisita Que não é qualquer tira É a Magstack Os predadores supremos Da polícia De Night City A equipe tática Entra quando a coisa Perde o controle Os putos que ficam pela rua São só o lanchinho Da galera Bom Show acabou Já iam rodar mesmo Lembrando galera A gente vai fazer o final Primeiro Porque eu sei que tem o final Da DLC Entendeu A gente vai fazer o final Da DLC Tá Não vamos fazer o final Da Paraná Nem nada do Chico O final da DLC É o melhor de tudo E mais canônico Vai ser difícil Voltar pra Haywood Agora Calma velho Eles vão deixar o passar Tem certeza? Eu hein É só fazer o Jack educado Boa noite Então Fala que eu mandei um oi pra Misty Pode deixar Até a vista Sinceramente eu não tô nem aí Tá galera Aqui Se não vai levar Copylight Ou não Vou ter que ser feliz Carne sintética Todo mundo Boa noite Night City O primeiro convidado Bug Esqueci de falar Um trilha que eu conheço Tem algo que pode ser útil Te mandei os detalhes dele Nossa senhora Nossa senhora Tá louco Rapaziada Esse jogo no maior LED Deve ficar um negócio De louco Meu Deus do céu Paguei pra concertar Nas duas últimas Só pode ser sacanagem Oi bebê Tudo bem Nossa Nossa Rapaziada Esse jogo tá lindão Meu Deus do céu Vamos ver guarda-roupa Aqui temos roupa Aqui temos roupa Ah Já que tinha Já que tinha Tem uma camiseta Ah Não Sem boné Não estraga O meu Mas aqui pá Mara calça só pode ficar Me mudamos calça ENThhhh day e e E E E E овой E E o o Aeeeee Quer dar um tapa no visor? Posso dar um tapa no visor? Posso dar uma cortadinha na barba Aeeeee 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 A laurel Tá doido, daora demais. Opa, transferi, transferi tudo, velho. Tá doido, tá doido, tá doido, tá doido, tá doido. Tá doido, tá doido. Tá doido, tá doido. Tá doido. Levanta-te. Acho que eu peguei alguma coisa. Quando eu pluguei no biomon daquela corp, deve ser um neurovírus. Eu tenho que falar com o Vic, perguntar pra ele o que tá ferrando com a minha cabeça e meu estômago. Derra-me levando. Trouxe tua caranga. Pesta alguma coça e me encontra lá embaixo. Tem que cuidar seus e-mails, não é aqui? Vamos lá. 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 Eu não sei se você está fazendo isso. Ahn... Legal! Olha! Móvel gráfico, hein rapaziada. Sem querer. Não, velho, sem querer, mano, eu não fiz porque eu quis, foi mal. Desculpa, desculpa, não foi porque eu quis, não, não foi porque eu quis, eu não quis acertar a moça, foi porque eu fui falar com ela. Desculpa. 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí E agora? Peraí! Peraí! Oi! O que você me diz, hein? O que você achou do meu saco de pancadas? Beleza! Ué! E aí, V? Regina Jones aqui. Se quiser o trabalho em Modson, só me ligar. Como tu me encontrou, maluca? E ainda sabe meu nome? Sei bem como arrumar informações. Digamos que é uma habilidade minha. É mais, vê? E aí, V? 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 Esse é o melhor canal de toda a... Deus não sei se... Ali, é! Que ele fala, né?! Esse carinha vai dar problema, hein! Vejam por aí que ele tirou umas férias. Dois anos? Porra, isso é exílio, não é férias. Que merda que ele tá planejando, hein? Se tiver que adivinhar, enfiando pizza na boca com um na mano... e tocando uma punheta pra pornô virtual com a outra. O importante é que ele tá de volta e precisa de uma nova equipe. E nos achou. Como é que tu conseguiu isso? Vendeu um rim, por acaso? Até onde eu sei, o Dex não curte nosso tipo de gente, não. Você? Eu? Não. Mas a T-Bug? Ela que arranjou tudo, apresentou a gente. Eu sabia que o negócio estava no papo quando ela bateu os sorros em mim. Até porque, vamos lá. Quem é que resiste a isso? É não? Aham. Jack, senta lá, vai. Qual é o lance? Alguma coisa que não envolva morrer? Nosso salvador quer te contar pessoalmente. Se impressiona, mas... O acordo depende de você agora, parque. Por que que eu tenho que... Tirozerinho um com a T-Bug sem mim? A história de T-Bug e Dex é antiga. Eu já sou manjado nas quebradas. O Dex disse que só quer te dar um confere. Trocar uma ideia. Demorou. Olha, veja, afinal, o trabalho é dele. O jeito dele é que era as coisas do jeito pessoal. Ou é tão ruim assim? La garantia sou joe. Pelo visto, não tenho escolha. Dex é o cara certo quando se trata de canais. Me leva mal. Não tenho nada contra o padre ou o Akako, mas... O Dex é outro naipe. Compreendeu você? Na real, não. É sempre a mesma história. Você chega num lugar novo, o canal fica balançando na grã pirocona, mas com um sorriso na cara dizendo que vai te arranjar uma pilha de Edinhos. Mesmo assim... Você é só mais um nome na lista negra deles. Uma ferramenta pra arranjar uma grana preta pra bosta que um cliente pediu pra ele. Ah, e vocês até contam umas piadas tomando umas, mas... Não passa de negócios. Ai... Estudido. Prostou teu carro. Um conhecido me deu na moral depois daquele rolê com os Rambinas. Valeu, Jack. Agradeço muito. O Miguel mandou bem. O carango tá timindo. Parece ser o Bala. É o que a gente vai ver. E aí, vamos dar o Delta daqui? Vamos ver como essa lindeza tá andando. Vamos ver como essa chora tá e o Jornal do Tester. . Cuidado, galera. Boa. Rapaziada. Mas cara, é incrível, o gráfico maravilhoso Ele vai ficar impecável É um jogo assim que a gente fica De boca aberta Porque, mano, tá incrível Incrível, incrível, incrível mesmo Não tô forçando, não Tô forçando reação Realmente tá muito incrível, tá muito bom aqui no PS5 Acho que é o melhor jogo que eu joguei no PS5 É em questão de gráfico Até o momento, tá, até o momento Impressionou bastante, né Impressionou até mais do que o Assassin's Creed Valhalla Até porque o Assassin's Creed Valhalla Ele no modo desempenho dele, no modo gráfico Não é tanta diferença Não é uma diferença absurda Por isso que eu também tenho isso, entendeu Então é melhor jogar no 60 Aqui já tem diferença, é poucos jogos que acontece isso Entendeu No Hogwarts Legacy dá pra sentir E no Spider-Man 2, mais ou menos No Horizon Forbidden Eu acho que também dá pra sentir, tá bom Então Cyberpunk é um dos únicos jogos Assim que realmente serve assim Eu acho que eu joguei bastante jogo Mas galera, então foi isso Mas se vocês tem gostado da live aí de Cyberpunk Se você gostou, vai deixando um like E se inscrevendo no canal Vou ficando por aqui Falou e fui Até a próxima live Tchau Até amanhã, na verdade Até o evento Tchau, tchau 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 Tchau